Olá pessoal, eu não podia deixar de agradecer e deixar aqui marcada a minha gratidão imensa ao professor Antônio Carlos e ao canal Vamos Estudar. Eu fiz o concurso de trindade para fiscal de posturas e edificações, passei em terceiro lugar graças ao canal, então eu queria falar para vocês, acreditem e sigam o que o professor está falando, porque o que ele fala cai de verdade. Estudem, assistam os vídeos que vocês não vão errar. Bom dia, bom dia, bom dia, você de São Paulo, capital, que está estudando para o concurso da Prefeitura, né? Fiscal de posturas e paraquedas. Seja bem-vindo ao canal, Vamos Estudar. Meu nome é Antônio, sou de João Pessoa, na Paraíba. E antes de começar com as questões, quero lembrar vocês que não comprou ainda, tá? Que tem PDF de questões aqui com várias leis do município e decretos NBRs para vocês, tá? Questões com gabaritos comentados, valor super acessível, tá? Para vocês, um absurdo aqui o valor. Como comprar? Meu WhatsApp está na descrição do vídeo e também aqui na tela para vocês. Então, vamos lá para as questões. Eu vou ter que falar pouco porque minha garganta está inflamada e eu não paro de torcer um minuto. Vamos lá, pessoal. Vamos ver, pessoal. Questão número 1, correto, ok? Temos aí o artigo 2º da lei, decreto, né? Decreto. Onde nenhum imóvel poderá ser ocupado ou utilizado para instalação e funcionamento de usos não residenciais sem pré-vemissão pela Prefeitura da licença correspondente sem a qual será considerado em situação irregular quanto ao uso, correto? Questão 2, a licença é dispensada para exercício à profissão dos moradores em suas residências, em qualquer zona de uso, inclusive na zona estritamente residencial ZER, com emprego de, no máximo, dois auxiliares ou funcionários, nos termos do artigo 249 da lei 13.885 de 2004, desde que observados os parâmetros de incomodidade definidos para a zona de uso ou vila, ou via, tá? Desculpa. 2. Para o exercício em zona estritamente residencial ZER, né? ZER, de atividades intelectuais dos moradores em suas residências, desde que observados os respectivos parâmetros de incomodidade e não sejam recebidos clientes nem utilizados auxiliares ou funcionários, conforme o disposto no artigo 250 da lei 13.885 de 2004. Marque V, verdadeiro, F, falso. A, verdadeiro, verdadeiro. B, verdadeiro, falso. C, falso, verdadeiro. D, falso e falso. Gabata, questão 2, pessoal, é a letra C, tá? A besta errada e a segunda correta, ok? Na verdade, o que deixa a questão errada, o item 1, assim, que para o exercício da profissão de uso dos moradores em suas residências em qualquer zona de uso, exceto, pessoal, na zona estritamente residencial, tá? Não em uso, exceto na zona estritamente residencial, beleza? Também tem outro erro, né? Máximo 1, aqui eu vou ter máximo 2, tá? Máximo 1. Questão 3 A licença perderá sua eficácia nas seguintes hipóteses 1. Invalidação nos casos de falsidade ou erro das informações ou ausência dos requisitos que fundamentaram a expedição da licença 2. Dê curso do prazo de um ano de sua expedição contado da data da respectiva publicação no DOC, né? Com a devida revalidação no caso de alvará de funcionamento 3. Revogação no caso de alvará de autorização quando a prefeitura não tiver interesse em sua manutenção ou renovação Vamos lá, marcando o V Verdadeiro, F para falso Na letra A, fala aqui A primeira é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro Na B, diz que é verdadeiro, falso, verdadeiro Na C, falso, verdadeiro, falso E na D, falso, falso, falso Após o vídeo, releia a questão Com mais calma aí E mete bronca Acabado a questão Vamos lá, sem mais delongas É a letra B, tá? Verdadeiro, falso e verdadeiro O ponto 2, tá errado, né? Vamos aqui corrigir Dê curso, pessoal, do prazo de um ano de sua expedição Contado da data da respectiva publicação no DOC Sem a devida revalidação no caso de alvará de funcionamento Então é sem a devida revalidação, ok? Então vamos para a última questão de hoje Deve requerir alvará de funcionamento Os estabelecimentos com capacidade de lotação Com até 200 pessoas Que pretendam instalar-se Por tempo indeterminado Em parte ou na totalidade da edificação permanente Para exercícios e atividades geradoras de público Certo ou incorreto Fechão 7 Vamos lá, finalizar aqui o material Ele está errado Ok? Segundo artigo 4 da lei, né? Elemano que todo mundo já comprou o PDF Ele tem comprado, recebeu esse aqui, tá? Beleza? Deve requerer alvará de funcionamento Os estabelecimentos com capacidade de lotação Igual ou superior a 250 pessoas Que pretendam instalar-se Por tempo indeterminado Em parte ou na totalidade da edificação permanente Para exercícios e atividades geradoras de público Incluindo entre elas Entre outras assemelhadas Cinemas, auditórios, teatros Ou salas de concerto Templos religiosos Buffet Salões de festas ou danças Ginásio ou estádios Recentes para exposição ou leilões Museus Restaurantes Bares Lanchonetes E choperias Casas de música Boates Discotecas E danceterias Autódromo Hipódromo Velódromo E hípica Clubes associativos Recreativos E esportivos Então, vou ficando por aqui Se gostou do vídeo, deixa o like Comenta Compartilha E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau